Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Mais vale uma atitude do que mil palavras Sabe que por você eu vou até o fim Sempre vou estar com você Sempre Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei mais Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez Ninguém fez Você fez Ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo